E hoje, no dia da capivara, olha o que inventamos por aqui. Fazer uma capivara com rolinho de papel higiênico, que é reciclado. Bora? Eu vi um desenho grande lá no Pinterest de capivara, pesquisei lá no Pinterest capivara e daí achei um tamanho de capivara grande lá. Olha, coloquei na copiadora aqui, reduzi ela pra 30%, ficou pequenininha. Aí quem tiver habilidade pode desenhar a mão livre também, que não é difícil. Fiz o moldem bem pequenininho pra caber aí no formato do rolinho de papel higiênico e vamos tirar o moldem da capivara. Pra depois colocar no rolinho de papel higiênico. Na hora de cortar, toma cuidado nas costas ali da capivara.